Durante a Segunda Guerra Mundial, mais de 50 mil brasileiros foram enviados para a floresta amazônica pelo governo brasileiro. Essas pessoas deveriam extrair látex, utilizado na fabricação da borracha, um insumo fundamental para as forças armadas que lutavam na guerra na Europa e no Pacífico. Mas a história dessas pessoas, chamadas de soldados da borracha, até hoje é muito pouco conhecida. Na edição de setembro do Eco-Senado, vocês vão ver uma conversa que tivemos com Volney Oliveira, que dirigiu um documentário tratando desse tema. A partir de Fortaleza, se criou um ministério extraordinário chamado Senta, Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, trabalhadores que foram iludidos para a Amazônia com a promessa de que iriam ganhar muito dinheiro, de que depois seriam recompensados, teriam feito uma aposentadoria e, na realidade, embarcaram em uma aventura para um regime de escravidão. Para o vale do Amazonas, voltam-se agora as vistas das Nações Unidas. Estão aqui os nossos maiores seringais e aqui vivem e trabalham os seringueiros e suas famílias. Esses valorosos soldados estão empenhados numa batalha não menos importante que as lutas travadas em terra, no mar e no ar, pelos seus filhos e irmãos e pelos filhos e irmãos dos seus alheados. A gente enfrentava a cobra, a aranha, o jacaré, a onça, os índios. Mas isso não era tanto. A pior fera que a gente encontrou, que nós encontramos no seringal, foi o gerente do seringal. O seringueiro era casado e ele não produzia, ele mandava buscar a mulher e vendia para outro seringueiro. Vendia por 200 quilos de borracha. Chegado ao posto de compra, procede-se à pesagem das bolas. E o seringueiro recebe a justa paga do seu esforço. Escravidão total. Tinha gente que dizia, o meu lápis tem duas pontas. Tu pedia uma coisa e eu anotava duas. No fim do ano, o senhor vai dar o talão, ele quer saber, eu quero saber quanto eu estou devendo aí, o patrão, nota de balcão, nota de comboio metal, tal, 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 tanto as pedras de borracha contando, tal, saldo devedor, tal. Eu nunca vi o seringueiro, ele dizia, saldo a favor, x, nunca vi. O Lira Neto, que tem uma participação importantíssima no filme, ele coloca lá num determinado momento que o que aconteceu com os soldados da borracha foi quase um genocídio. Eu tinha 10 anos, estava mesmo para ir para o mato, ele levantou primeiro, aí ele disse, meu filho, eu estou com febre. Aí eu digo, então fica aí que eu vou para o mato, para pagar a conta, a gente diz, aí eu fui para o mato, quando cheguei ele estava morto. Aí eu caia um buraco assim de juntinho, de uma seringueira, aí saí rolando com ele, botei lá, aí cobrei. Aí o comboioiro passou, eu digo, o barracão, chegou lá e eu disse para o patrão, tal de pedão, eu vou embora. Ah, quando eu falei isso, foi um danoço. Meu pai morreu, eu vou ficar aqui sozinho. Você não vai não, aí foi quando eu fui amarrado, dormi amarrado. O filme Soldados da Borracha participa da nona edição da Mostra Ecofalante de Cinema, que acontece neste exato momento e vai até o dia 20 de setembro. Você pode ver o filme aí da sua casa, basta acessar o site ecofalante.org.br. E a gente termina aqui a edição de hoje da coluna Momento Eco. Tchau, até a próxima.